A CIDADE NO BRASIL 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 E, António, este é um mês da primavera, mas uma primavera que começou assim tímida, muito molhada, com muita chuva. Ontem até nem foi um dia assim tão mau quanto estaríamos à espera, mas de qualquer forma a chuva atrapalhou muito também, principalmente a nós, televisões, que tivemos que fazer as transmissões dos jogos de futebol. E, por exemplo, em Famalicão, apanhamos muita, muita chuva depois no decorrer do jogo, principalmente a segunda parte as coisas acalmaram, mas depois voltou a chuva para o final do dia. Portanto, ontem foi um dia também daqueles chatos no que diz respeito ao tempo para as transmissões em direto. E, ainda por cima, com uma derrota do Varzim em Famalicão, o que não veio nada a ajudar à vida do Varzim, mas disso vamos falar com certeza mais à frente também. António. Como tu dizes, foi um domingo um pouco esquisito, porque realmente já merecíamos ter melhor tempo e, por isso, ontem aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. A chuva, há espaços a aparecer durante o jogo, o que, no fundo, não beneficiou nada ao espetáculo a que se estava a assistir. Mas, esperemos que o mês de Abril, eu há pouco dizia que há o ditado que diz Abril Águas Mil, esperemos que esse ditado não se confirme, porque Águas já temos muito mais do que Mil, portanto, acho que estamos em déficit, podemos assim dizer, de Sol. Por isso, esperemos que ele surja, e segundo as previsões, a próxima semana, mas até as previsões, até essa, já têm dificuldade em acertar. Eu ainda agora estava aqui a ver, enquanto estavas a falar, precisamente a previsão, é esta semana toda de chuva, exceto ano a quinta-feira. A quinta-feira poderá ter algum sol, com alguns aguaceiros, mas sol, mas de resto é, toda a semana vai ser assim cinzenta, tal como o dia de hoje e de ontem, vai ser uma semana com muita chuva, ainda por cima com alerta amarelo, neste início de primavera, digamos assim, e no final do mês de Março. Pois, muito bem, a ver, vamos, daqui a pouco vamos falar com certeza também, desses jogos que nós transmitimos, e que fizeram também destaque informativo na Norte Litoral TV, e também na Esposente Serviços TV, daqui a pouco vamos então olhar para essas notícias que foram destaque, para já vamos também olhar para as primeiras páginas dos jornais, nesta manhã de segunda-feira. E já estamos a ver a primeira página do Jornal Correio da Manhã, o inspeitor da PJ preso na rede do ouro está em cadeia lutada. Entretanto, Gaspar, Vitor Gaspar, o ex-ministro das Finanças, ganha 23 mil euros por mês no FMI, e ele vai então iniciar funções agora em junho. Entretanto, ali ao centro, Lima do Benfica aponta para o título. Passamos para a primeira página do Jornal de Notícias, falência do BPP, vai custar-nos mais 37 milhões, é então o grande destaque, e vamos lá ver se a gente consegue ter a primeira página de notícias, ora, aí está. E depois temos também Lima, focado no título, é também outro dos títulos nesta primeira página do Jornal de Notícias. Passamos para o Diário de Notícias, a primeira página feita com amianto em edifício das finanças, suspeito de seis mortes por cancro. E depois temos ali a extrema-direita reforçada em França, nas eleições municipais que ontem aconteceram. Passamos para o Jornal Público, os indicados avançam para convergência inédita, à margem da CGTP e o GT, e depois a França, a derrota histórica da esquerda, Le Pen, com pelo menos dez cidades. É também outro dos grandes títulos nesta primeira página do Jornal Público. Passamos para o Jornal I, feita com uma jovem que tem 40 anos, exatamente a idade do 25 de Abril. A entrevista à Ana Sofia Martins, temos de deixar de ser revolucionários só de Facebook. Quem o diz é então esta jovem, tal como disse, faz 40 anos. Diário do 74, Nixon, deve 30 mil dólares ao fisco, é também outro dos títulos, e o Estado gastou 3,5 milhões de euros com consultores externos na semana passada, só na semana passada. Vamos passar para os jornais desportivos. O Record diz que faltam só três, três vitórias para o Benfica ser campeão, e aí está então Lima a fazer a capa do Jornal Record. Passamos para o Jornal A Bola, três vitórias serão suficientes, Águia voa para o título, e aí está também então Lima, depois ali embaixo o desaguisado, digamos assim, na madeira, com Ricardo Quaresma também a fazer parte desta primeira página. Passamos para o Jornal O Jogo, que faz a primeira página com o Dragão, anulado, é mesmo o título, derrota na madeira marcada pelas queixas em relação ao árbitro, 2-1, Nacional Futebol Clube do Porto, e depois a confusão entre Quaresma e Marçal no final do jogo, também com destaque nesta primeira página. Entretanto, Jardim já tem proposta para renovar pelo Sporting, que tem a defesa mais goleadora dos últimos 13 anos. São assim as primeiras páginas dos jornais nesta revista de imprensa. A altura também para voltarmos lá fora, e desta vez para visitarmos uma das praias que habitualmente gostamos de olhar, com um olhar atento, precisamente, a praia de Leça da Palmeira, aqui bem pertinho, uma praia muito idêntica às praias da Póvoa de Verzim, de Vila de Conde, de Esposente. Ora, aí está a Leça da Palmeira, o mar de certa forma calmo, as ondas podem atingir hoje os 4 a 5 metros de altura, e por isso é que estamos com a alerta amarelo, algum vento também, a chuva, enfim, são as imagens que temos em direto, nesta altura, então, da praia de Leça da Palmeira. Ainda hoje vamos visitar também Zagreb, na Croácia, é a cidade europeia que nós hoje escolhemos para visitar. Para já, para já, vamos ter oportunidade de ficar com as notícias que tanto eu como o António Ferreira lhe vamos trazer nesta manhã informativa, então, de segunda-feira, o dia 31 de março, último dia de março. Vamos, então, às notícias. O dia 12 de abril, pelas 21 horas, o agrupamento 82 de São Bartolomeu do Marcos Pazende irá levar à cena a representação da Paixão de Cristo. Esta representação será ao ar livre num anfiteatro construído para o efeito, com um palco com cerca de 50 metros de frente, no hadro paroquial de São Bartolomeu do Mar, e onde subirão mais de 80 atores, estando envolvidos mais de 120 pessoas na organização da mesma. A entrada para assistir é gratuita. Paixão de Cristo é a primeira vez que é representada nestes moldes, pois desde 2004 que já se fazia uma via sacra representada pelas ruas da freguesia, onde eram montados diversos palcos ao longo do percurso, onde todos os anos se iam efetuando inovações. Realizações pelas 15h30, a sessão de entrega de prémios, diplomas e lembranças aos participantes na iniciativa Março com Sabores do Mar, a mesma decorrerá no Fórum Municipal Rodrigues-Sampaio, em Esposende. Resultados dos jogos de futebol do Campeonato da Associação de Futebol de Braga, Pro Nacional 28ª Jornada, Esposende 0, Brito 0, e a Esposende Serviço TV vai apresentar resumo deste jogo, Bebidem 0, Marinhas 3. Na divisão de honra 25ª Jornada, Vila Chá 0, em Guardas 0, e Tadim 3, Forjãs 3. E de notícias é tudo, Esposende. Muito obrigado António, as notícias que chegaram assim da Esposende Serviços TV, vamos agora também ficar com as notícias que vão chegar da Póvoa de Varzim e de Vila de Conte, na Norte Litoral TV, e para já, para lembrar que o herói esquecido do 25 de Abril é de Balazares, é da Póvoa, e foi divulgado, José Alves da Costa é o seu nome, tem 51 anos, foi divulgado no livro Os Rapazes dos Tanques, que foi agora publicado por Alfredo Cunha e Adelino Gomes, dois excelentes jornalistas que lançam agora este livro, e que nos falam desse momento histórico em que a coluna de Salgueiro Maia teve os blindados à frente, em que foi dada a ordem de disparo contra Salgueiro Maia e o cabo que entrou dentro do blindado para disparar, simplesmente entrou no blindado, sentou-se e ficou à espera, sem disparar, algo que poderia ter mudado os acontecimentos ou o rumo daquilo que conhecemos hoje da história do 25 de Abril. Pois é, esse cabo, na altura com 18 anos, é precisamente José Alves Costa, é de Balazares, Póvoa de Varzim. Entretanto, também outros destaques nesta manhã, como por exemplo para o desporto, já que a clássica da primavera foi apresentada na passada sexta-feira, vai ter oito equipas, aliás nove equipas, quatro delas são da Galiza, os melhores ciclistas nacionais, as melhores equipas nacionais, vão estar presentes no próximo domingo, aqui, num circuito que vai ter 146 km, sete voltas num circuito concelhio, que inclui sete passagens pelo Monte de São Félix, o troféu chama-se Rui Costa, de homenagem precisamente ao campeão do mundo, Rui Costa não vai estar presente, até porque, nesse fim de semana, está a correr a volta às Astúrias, creio eu, mas vai estar a correr em Espanha, uma das clássicas de Espanha, nesse fim de semana. Entretanto, do desporto, naturalmente, também o destaque para a vitória do Rio Ave em Estoril, o Rio Ave foi derrotado, o Estoril com um gol de Assam, aos 74 minutos, o Estoril que é o quarto ainda da tabela classificativa da Liga Zonesagos, portanto, com acesso à Liga Europa, Liga Europa que ainda é possível também, curiosamente, para o Rio Ave, tudo isto matematicamente, embora difícil de lá chegar naturalmente. Quanto ao Varzinho, não teve a melhor sorte do mundo, este fim de semana, apesar da mudança de treinadores, apenas dois dias de trabalho para Vítor Paneira, notou-se uma maior agressividade do Varzinho, talvez a única equipa em campo, mas a menos eficaz, digamos, no jogo de ontem em Famalicão. O Famalicão, praticamente, nos dois ataques que fez, marcou o golo, fez o golo, ganhou por 2 a 1 ao Varzinho, um Varzinho que se fartou de atacar, mas apenas marcou um dos golos da partida por Gaspar. Portanto, o Varzinho, com esta derrota, desceu mais um lugar, e desta vez está mesmo em zona de despromoção aos distritais, o jogo fica marcado, por ser exatamente o último da primeira volta. Agora temos uma segunda volta em que Vítor Paneira vai ter muito que fazer para recuperar, então, fisicamente, para recuperar psicologicamente a equipa do Varzinho, e o mar da póvoa, digamos assim, no estádio, vai ter que ajudar o Varzinho na segunda volta para a manutenção, e então, no próximo ano, pensar na subida de divisão. Mas, para já, realmente, o mais importante é a manutenção. Por aqui, também, de notícias é tudo no que diz respeito a Vila do Conte e Póvoa de Varzinho. Apenas para acrescentar que, no que diz respeito a Vila do Conte, uma reunião na área metropolitana de Vila do Conte, no que diz respeito às forças de segurança, Vila do Conte esteve representada pelo Vereadores, com o Plouro da Proteção Civil, o Engenheiro António Caetano, precisamente numa reunião com as forças de segurança da área metropolitana de Porto, precisamente no sentido de coordenar, então, todas as forças, juntamente com as autarquias, os municípios que entregam, que integram a área metropolitana do Porto. E, nesta manhã, estamos já com 26 minutos depois das 8 da manhã, voltando, das 8, não, das 9 da manhã, o meu relógio ali ainda está com a hora de inverno. Depois das 9 da manhã, 26 minutos, e lá fora continuamos com tudo cinzento. Lá está a cidade disposendo, imagens em direto, chuva para o dia de hoje, é mesmo a previsão do tempo. Vamos também olhar a cidade da Póvoa de Varzinho. Lá está tudo cinzento também, o mar muito imperceptível lá ao fundo, nestas imagens da zona sul da cidade da Póvoa, são, então, as imagens em direto, em dia de primavera, mas com sabor a inverno, e vai ser assim, tal como dissemos, durante toda a semana. Ao contrário, se dermos um saltinho até Zagreb, reparem, uma praça com muito sol. Estamos em Zagreb, é a capital da Croácia, frio também em Zagreb, e nota-se pelos casacos, digamos assim, pela indumentária das pessoas na rua, estão apenas 8 graus em Zagreb, portanto, um pouco mais frio do que aqui, aqui estamos com 11, mas muito sol, pelo menos sol em Zagreb, são as imagens em direto da Croácia que estamos, então, aqui a ver. Altura para regressarmos a estúdio, cá estamos, Norte Litoral TV, Esposente de Serviços TV, mais uma semana que temos pela frente, com muito trabalho, naturalmente, para vos apresentar. Já vos dissemos também que nesta manhã, hoje, não temos aqui a presença da Diana Coelho, por motivos de força maiores, ela hoje não pode mesmo cá estar, mas podemos também aproveitar, António, para referir que estamos a iniciar o mês de Abril, e com esta primavera, naturalmente, que os nossos objetivos são também andar muito lá por fora, e poder fazer emissões em direto lá de fora, com muitas e muitas iniciativas que vão dinamizar a Nova Manhã, que vão dinamizar a Esposente de Serviços TV, que vão dinamizar a Norte Litoral TV. É verdade que sim, mas o São Pedro tem que ajudar, porque sem ele é muito mais complicado, mas é a nossa intenção, realmente, o tempo começando a ter mais um pouco de tino, de nós começarmos a ir lá para fora, porque já é muito tempo estar aqui dentro a fazer o programa da manhã, mas o que importa é nós mostrarmos muito do que se passa lá fora, e isso é que queremos fazer, esperemos que sim, e que seja já este mês de Abril, é um mês de Abril que vai ter, de certeza, muito trabalho, seja para a Esposente de Serviços TV, seja para a Norte Litoral TV, porque não nos podemos esquecer que é o mês da Páscoa, e logo aí, pelo menos aqui em Esposente, será uma semana, aliás, começará até antes, uma semana com várias transmissões para levarmos a todos aqueles que porventura não possam estar presentes em Esposente, possam acompanhar as cerimónias. Mas para além disso, há sempre iniciativas, este mês de Abril traz uma outra importante iniciativa para o final do mês, estou-me a referir ao Luz Ogalaico, que vai trazer mais uma vez milhares de pessoas a ter Esposente, é no último fim de semana, portanto, do mês de Abril, portanto, temos várias, várias iniciativas que se irão desenrolar também durante este mês, portanto, será um mês recheado, pelo menos no que diz respeito a Esposente de Serviço TV, mas penso que acontece o mesmo com a Norte Litoral TV. É verdade, vamos ter com certeza também muitas transmissões em direto das diversas iniciativas e tal como disseste, uma delas tem mesmo a ver com a Páscoa, estamos em período de quaresma e naturalmente que a Páscoa vai trazer todas as atividades que nós já conhecemos e que habitualmente também merecem um acompanhamento muito direto por parte da Norte Litoral TV. Entretanto, estamos praticamente no final desta nossa primeira parte e o programa hoje vai ter apenas e só exatamente esta primeira parte. Se calhar ficaríamos agora também com aqueles que são os aniversarianos ligados ao Facebook da Norte, da Esposente de Serviços TV, aqueles que fazem anos. António. E pela Esposente de Serviços TV temos que hoje fazem anos o Rogério Sacramento, o Filipe Araújo, a Evelina Dias, a Maria Isabel Portela, a Luciana Faria, o Diogo Gaifem Lima, o José Soares Cavalheiro, o João Miguel Salgueiro, o... Agora perdeste. Com certas dificuldades, até Betânia Cardoso, assim é que é, Nuno Eiras, o David Aslim e a Natália Barbosa são aqueles que hoje estão realmente de parabéns aqui na Esposente de Serviços TV e para todos um excelente dia de aniversário e aquilo que deseja toda a equipa da Nova Manhã. Ora está, e nós também vamos dar os parabéns à gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV que hoje está a comemorar o seu aniversário e desde já parabéns à Maria João Leite, também ao Adriano Nunes, o João Campos, a Evelina Dias, a Débora Mialhada, a Salomé Andrade, também a Maria de Sousa, ainda a Marlene Sá, também o Mário Mendes de parabéns, o Eduardo Faria e ainda o José Portugal. Portanto, temos que dar os parabéns a toda esta gente que hoje faz anos, votos, muitos parabéns, muitos e longos anos de vida são então os nossos desejos, precisamente. Entretanto, deixe-me só dizer que também há gente famosa a fazer anos hoje e merece também os nossos parabéns, nomeadamente o Prémio Nobel da Paz pelo seu trabalho a favor do planeta Terra, tendo em conta as alterações climatéricas, que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, faz hoje 66 anos, mas também um futebolista da nossa seleção, do Olimpiakos, o Paulo Machado, que hoje faz 28 anos e, portanto, muitos parabéns também ao Paulo Machado. Entretanto, dizer também e uma referência e uma correção também relativamente à farmácia de serviço para Vila do Conde hoje, que é a farmácia Lusitana, portanto, fica essa correção, portanto, voltando a lembrar as farmácias, já agora, farmácia Lusitana em Vila do Conde, farmácia Maria Edeira na Póvoa do Varzinho, em Esposende, Esposende, a farmácia Monteiro. Ora, aí está. Portanto, são estas farmácias que estão de serviço para o dia de hoje. Podemos, mais uma vez, também, dar um saltinho até lá fora para ver a praia de Leça da Palmeira, aqui no norte de Portugal, uma praia bem pertinho de Esposende, bem pertinho de Vila do Conde, da Póvoa do Varzinho. Esta é, digamos assim, estamos com a maré vazia, baixa mar. Esta é uma imagem muito parecida com as praias aqui da nossa zona costeira. Lembremos que hoje estamos com a alerta amarelo, precisamente no que diz respeito à ondulação, ao vento, à chuva, à alerta amarelo em todo o território do continente. É mesmo assim que está realmente o tempo e podemos ver precisamente essa imagem do alerta amarelo em todo o território nacional. Para fecharmos o nosso programa ficamos também com esta informação. Ará está o país todo amarelo, tal como dissemos, devido à ondulação, ao vento e também à chuva, que vai ser uma constante durante toda esta semana. entretanto, António, estamos mesmo a fechar então esta primeira parte única hoje do nosso programa e digamos que só temos que nos despedir de todos aqueles que nos vão acompanhando durante esta manhã desejando que tenham acima de tudo uma ótima segunda-feira. É isso que desejamos a todos. Mais uma semana para uns de trabalho, para outros de férias, para outros será aqueles que já estão na zona de descanso merecido depois de uma vida de trabalho. Olha, mas também há os outros que procuram uma vida de trabalho e esses são muitos mais. E também tem esses infelizmente. Cada vez mais. Infelizmente estamos com um país e cada vez são mais. É complicado. Para todos uma excelente semana é aquilo que nós desejamos. Já sabe, de segunda à sexta das nove às dez nós estamos aqui para lhe fazer companhia, dê-nos sugestões, entre em contacto connosco, venha até nós. É aquilo que também lhe pedimos sempre, porque nós consigo seremos ainda muito maiores. Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã às nove. É isso mesmo, fica a promessa de voltarmos amanhã às nove e em princípio aí sim já com também a presença da Diana Coelho. Uma equipa que vai sendo sempre renovada com novas ideias e com muita versatilidade em cada manhã para vos acompanhar no início exatamente de cada dia. Um grande abraço, tudo bom para si e tenha um ótimo final do mês de março. Afinal, de contas amanhã chega mesmo o mês de abril. Um grande abraço, um ótimo arranque de semana e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora a nova manhã tripartida entre Póvo de Varzim, Vila de Conde e Esposende em direto. Entre as nove e as dez, uma nova manhã. e a nova manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.